Voando de férias A Peppa e o George vão sair nas férias Eles estão arrumando suas malas Vocês não podem levar tudo Mas nós precisamos levar todos os nossos brinquedos, papai Oh, só podem levar os mais importantes Tudo bem Eu vou levar o Teddy E o George pode levar... Dinosharo A Mamãe Pig está fazendo uma grande mala para as férias Nossa, está levando muita coisa, Mamãe Pig Nós precisamos disso tudo? Sim, isso tudo é muito importante Tudo bem É a Suzy Olá, Peppa Quer brincar hoje? Eu não posso brincar hoje, Suzy Eu vou sair de férias Oh, aonde vocês vão? Eu não sei Em algum lugar onde tenha férias Isso parece muito bom Ah, vovô e vovó Por que vocês estão aqui? Nós estamos aqui pela Peixinha Gold Vamos cuidar dela enquanto estão de férias Aqui está a Gold Só não alimente ela demais, vovó Tudo bem, Peppa É o Sr. Touro em seu táxi Ele vai levar a Peppa e sua família para o aeroporto Olá, Papai Pig Deixa que eu levo a mala para você Está pesada Tem certeza de que precisam de tudo que está aqui? Sim, tudo é muito importante Tchau 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 Tchau, tchau Esse é o aeroporto Então, adeus Tenham ótimas férias Passagens, por favor Aqui estão Alguma bagagem? Sim Eu receio que esta esteja um pouco pesada Não se preocupe É só colocar na balança Alguma coisa valiosa nela? Não Nada mais? Sim Podem levar as malas pequenas no avião com vocês Apenas entrem na fila logo ali Essa é a máquina de raio-x O que é isso, papai? Essa é a máquina que vê dentro das coisas Coloque suas malas aqui, por favor Olha, é minha mala com um pé de dentro Dinoxauro Isso é mágica Esse é o avião que vai levar a Peppa e sua família de férias Avião O George adora aviões Bem-vindos a bordo Esperamos que vocês aproveitem o seu voo com a gente hoje Eu posso sentar perto da janela? É claro, Peppa Sim, George Você também pode sentar perto da janela Aqui é o Capitão de Emergência falando Estão todos prontos? Sim, Capitão de Emergência Então vamos lá Olha, Ted Estamos voando O que você consegue ver fora da janela, Peppa? Está tudo nublado e chuvoso Ah, agora está sol Isso porque nós estamos acima das nuvens O avião está voando mais e mais alto Ah, vamos voar para o sol Não Mas nós vamos para um lugar bem ensolarado A casa de férias A Peppa e sua família estão voando para outro país Esperamos que vocês gostem do voo Por favor, apertem os cintos Aqui é o Capitão de Emergência falando Estamos prestes a pousar na Itália Oh, Itália? Isso parece bom O avião pousou Viva! Viva! Poxa vida A Peppa deixou o Ted no avião Precisamos de um carro Que nos leve para a nossa casa de férias Aqui é o lugar que aluga carros Olá Buongiorno Como posso atuar em uma cocibella, senhora? Na Itália, as pessoas falam italiano Ah, nós precisamos de um carro Não capisco Deixa isso comigo Eu sou perito em falar Nós queremos um carro O ovo? O ovo não Um carro Não Nada de flores Não Ah, alto! Muito bom, George Que mala pesada Tem certeza de que precisamos de tudo isso, Mamãe Pig? Sim Tudo isso é muito importante Será que nós vamos nos perder como sempre acontece? Não, Peppa O GPS vai nos dizer o caminho Bienvenuto al auto del futuro Na Itália, o GPS fala italiano Proseguire sulla strada Talvez a gente não precise do GPS Ah, vamos por esse caminho Não se esqueça, Papai Pig Esse é outro país e eles podem dirigir diferente por aqui Dirigir é dirigir, Mamãe Pig Não pode ser tão diferente Dirigir na Itália é muito diferente de dirigir em casa Olá Sim, estamos de férias Papai, por que estão buzinando para a gente? Eu espero que estejam dizendo olá Nós podemos dar olá de volta? É claro que podemos Olá Olá Todo mundo é tão amigável aqui A Peppa e sua família estão a caminho da casa de férias Ah, estamos quase lá É, eu até consigo me sentir relaxada, Papai Pig O Ted Eu deixei o Ted lá no avião Ah, o quê? Nós temos que voltar para pegar o Ted Puxa vida, é o policial Olá, oficial Eu não sei o que estou fazendo de errado, mas eu prometo que não faço de novo Bom dia Estou trazendo este jovem urso Ele foi deixado no avião Ah, obrigada Ted Tenham ótimas férias Chegamos A Peppa e sua família chegaram à sua casa de férias Que peso? O que você tem em sua mala, mamãe Peppa? Todas as coisas importantes para as nossas férias Uma linda planta Nosso computador Alimentos enlatados Bolsas de água quente Algumas roupas de frio No caso de ficar um pouco frio E o telefone Vamos ligar para a vovó e o vovô A vovó e o vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold enquanto a Peppa está de férias Não já alimentamos a Gold o bastante? Eu vou alimentá-la um pouco mais Alô? Olá, vovó Pig Eu posso falar com a Gold, por favor? É a Peppa para você Eu sinto sua falta também, Gold Esse foi um longo dia Agora é hora de dormir Boa noite, meus pequenos amores A Peppa e o George dormiram profundo em sua casa de férias Pedro está atrasado A escolinha da Peppa vai num passeio ao museu Oh, puxa vida O Pedro não está aqui Eu aposto que ele ainda está de pijama O Pedro está dormindo em sua caminha Pedro gosta de dormir Pedro! Pedro, acorde! Vai se atrasar para o passeio da escola Tudo bem, mamãe Vamos, Pedro! Não queremos perder o ônibus O ônibus ainda está esperando pelo Pedro Nós não podemos esperar mais O museu já está fechando Tudo bem, vamos lá! Não tem ninguém aqui Talvez esteja cedo Não, Pedro Nós perdemos o ônibus Eu já sei Vamos atrás dele Sempre se atrasa, né, Suzy? Olha! Tem um carro perseguindo a gente Ah, olá, senhora pônei Pare o ônibus! Pedro está aqui! Desculpe, madame gazela É que eu perdi a hora Oh, Pedro! Você gosta muito de dormir Sim, madame gazela Para o museu! Nada pode nos deter agora Ah, madame gazela Eu preciso ir ao banheiro Eu também! E eu? Eu também! Essa é a oficina do vovôcão O que vai ser? Vai ser gasolina ou diesel? Banheiro, por favor! Você tem certeza de que não quer nenhuma gasolina? Não, ainda não fomos a nenhum lugar Bem, próxima parada O museu Ah, onde está o Pedro? Bomba de gasolina Muito interessante Ah, venha logo, Pedro Eu espero que a gente chegue ao museu antes dele fechar Aqui está o museu Sr. Coelho está fechando por hoje Olá, Sr. Coelho Gostaríamos de visitar o museu, por favor Hum, nós já estamos fechando Mas eu posso dar a você um passeio rápido Essa é a sala do rei e da rainha Cheia de coisas velhas Hum, muito interessante Aqui estão os dinossauros gigantes Tudo muito bonito Ah! Puxa, que incrível Espaço, foguetes e tudo isso Uau! E por essa porta é o lugar mais incrível de todos É o fantástico mundo em que vocês vivem Obrigada, Sr. Coelho Foi um prazer, adeus Bom, é hora de ir, crianças Onde está o Pedro? Oh, Pedro! Um molusco Muito interessante Venha, Pedro Senão perderemos o ônibus Onde está todo mundo? O ônibus partiu Ah, não se preocupe A Dona Coelha vai perceber que ela nos deixou para trás Bong, bing, bing, ib Bing, bong, bing Bing, bong, bing, bong, bing Todos juntos agora Ninguém notou que estão faltando a Madame Gazelle dumped Oh, perderam o ônibus Sr. Coelho Eu sou uma professora E preciso do seu carro Pronto, Pedro Nós vamos pegar uma tarde Olá, Pato! A Madame Gazela e o Pedro chegaram de volta à escolinha. Onde está o ônibus? Talvez esteja cedo demais. Pedro, pela primeira vez você chegou cedo. Uau! Pedro chegou cedo. Sim. E vocês, atrasados retardatários? O Pedro gosta de chegar cedo. Todos gostam de chegar cedo. Passeando de barco. A Peppa e sua família vieram ao lago para passear de barco. Barcos, barcos, peguem seus barcos aqui. Que tipo de barcos você tem, Dona Coelha? Eu tenho canoas. Uh, vamos pegar uma canoa. Em uma canoa você tem que remar? Isso é trabalho duro. Eu tenho barco à vela. É um pouco complicado navegar em um barco à vela. E eu tenho pedalinhos. Pedalinhos. Parecem bem relaxantes. Sim. Eles têm uma grande roda de paz que faz com que se movimentem. Vamos pegar um pedalinho? Quando eu tocar esse sino, é hora de vocês trazerem o barco de volta. Aproveitem o passeio de barco. Gente, isso não se mexe. Não. Como nós ligamos o motor? Você é o motor, Papai Pig. Você tem que pedalar. Ah, estou vendo. Lá vamos nós, então. É uma bicicleta sobre água. Montando num pedalinho em um lago ensolarado. Papai é o motor. Eu espero que ele não quebre. Aqui está Emily e sua família. Olá, Dona Coelha. Nós queremos uma canoa, por favor. É pra já. A família Elefante gosta de canoagem. Prontos para remarque? Sim, Papai Elefante. Então vamos lá. Salve, salve, Dona Coelha. É o Danny e o seu pai, Capitão Cão. Queremos um barco, por favor. É pra já. Eu tenho canoas, barcos à vela ou pedalinhos. Eu não naveguei pelo mundo e fiz minha fortuna para brincar num pedalinho. Nós vamos levar o barco à vela. Você sabe como ele funciona? Se eu sei como ele funciona, eu sou o Capitão Cão. Venha, Danny. Todos a bordo. Levantar vela. Sim, sim, Capitão Cão. Ah! Olá! Estamos velejando. Estamos canoando. Estamos pedalando. Olha! Uma ilha! Podemos fazer nosso piquenique lá. Viva! A ilha é muito pequena para fazer um piquenique nela. Nós podemos fazer um piquenique no barco. Quem quer um sanduíche? Eu, por favor. Um pouco de pão, Senhora Pata. A Senhora Pata adora piqueniques. Todos adoram piqueniques. Venham, barcos. Um, dois, três. O tempo acabou. Um, dois, três. Somos nós. Vamos ver quem chega primeiro. Vamos apostar uma corrida. Sim! Pedala mais rápido, papai. Não tenho certeza se consigo pedalar muito rápido. Ah, papai Pig. Deixa eu pedalar, então. Mais rápido, mamãe. Esse é um trabalho muito difícil, não é? Ahá! Nós vamos ser levados de volta pelo vento, Danny. O que houve? É que o vento parou. Sem nenhum vento, o barco à vela não pode ir. Temos que esperar o vento para velejar de novo. Quanto tempo vai levar? Eu não sei. Poderia ser semanas. Não podemos usar o motor, papai. Ah, não tem motores num barco à vela, Danny. Oh. O barco à vela tem um motor. Revolta a vela! Emily e sua família estão na liderança. Pedale mais rápido, mamãe. A gente vai ganhar a corrida. Aí vem o Danny e o Capitão Cão. Viva! Nós vencemos! Isso foi muito cansativo. Da próxima vez, vamos pegar um barco à vela. Sim. Barcos à vela tem motores neles. Pai? Até mais tarde, Danny. Eu decidi navegar ao redor do mundo de novo. Mas o senhor disse que ia ficar em casa, papai. Ah, é. Eu não sou mais um marinheiro. Mas eu adoro passear de barco no lago. Todos adoram passear de barco no lago. O carro de corrida do George. É um lindo dia de sol na casa da vovó e do vovô Piggy. Peppa, George, papai e vovô estão na casa assistindo corrida de carros na televisão. Uou! Vamos lá, carro número dois! Está pescoço a pescoço chegando até o fim! Uou! Que barulheira é essa? Isso é tão emocionante. O carro número dois é... Ah! Assim está melhor. A corrida estava quase acabando. Ligue de novo. Uau! Foi um emocionante final de corrida. Que bom que eu não perdi o fim da prova. Viu? Já acabou. Está um dia tão bonito. Deviam ir lá fora e brincar. É, vovó Piggy. Então, do que nós vamos brincar? George quer brincar de corrida de carros. Já sei! Vamos construir um carro de corrida, George. O senhor pode mesmo fazer um carro de corrida, papai? Não, mas o vovô Piggy pode. O quê? Tudo bem. Eu vou fazer um carro de corrida para o George. Essa é a oficina do vovô Piggy, onde ele faz as coisas. O que é que nós temos aqui? Ah! Um carrinho de bebê. Não. O George não é um bebê, vovô Piggy. Nós só precisamos das rodas do carrinho, Peppa. Uuuu! Esta peça pode ser o capô. E isso pode ser o assento. Qual é seu número favorito, George? O número favorito do George é dois. Ah! Esse carro de corrida vai ser super rápido. Viva! Por favor, não faça ir muito rápido, vovô. O George é muito pequenininho. Não se preocupe, Peppa. Esse vai ser um carro de pedalar, não um carro de motor. Ah! Em seguida, precisamos de um volante. E por último, você precisa de óculos e capacete de corrida. É a corrida de carro do George. Aqui estão o Danny, a Zoe e o Pedro. Olá, pessoal! Olha um carro de corrida do George. Uau! Vou correr com você. E eu? E eu? E eu quero correr também. Onde está seu carro de corrida, Peppa? Eu não tenho nenhum carro de corrida. Não se preocupe, Peppa. Você pode ser o mecânico-chefe. O que é que isso faz, vovô Pig? Você conserta o carro do George se ele estragar. Ah, que bom! Eu espero que estrague muito. Vamos começar a corrida. Três vezes ao redor do jardim. Preparar! Abortar! Vai! Eles partiram. Vamos, George! É o final da primeira volta e o George está na liderança. Que barulheira toda é essa aqui fora? Eu estou tentando assistir televisão. Nós estamos em uma corrida, vovó. É o final da segunda volta e o George ainda está na liderança. Minha nossa! Uma roda saiu do carro do George. Onde está o mecânico-chefe? Eu estou aqui. O que vamos fazer? Colocar a roda de volta. Tudo bem, mecânico-chefe. Vai, George! Vai! Puxa vida! O George agora está em último na corrida. Pedale mais rápido, George! Vamos, George! Vamos, George! Uau! George é o vencedor! Viva! Muito bem, George! Você é o melhor piloto de corrida de todo o mundo! Sabia? E você foi a melhor mecânico-chefe em todo o mundo também. Sim! Essa sou eu! Oh, barquinho! A Peppa e sua família estão indo ao piquenique. Eu amo piqueniques! Eu também! O local do piquenique fica do outro lado do rio. Ah! Como é que vamos chegar lá? Pegaremos um barquinho. Você o chama tocando esse sino. Olá, pessoal! Esse é o avô coelho em seu barco a remo. Vocês gostariam de atravessar o rio? Sim, por favor! Espere um pouco, Papai Pig. Não há mais espaço. Tchau, tchau, papai. Não se preocupe. Eu voltarei para pegar você. Tchau! Reme, reme, reme o seu barco rio abaixo. Se você vir o propodírio, não esqueça de gritar. Local do piquenique. Todos para fora. Obrigada, pô coelho. O Papai Pig ainda está esperando para atravessar o rio. Olá, Sr. Pig. Aqui está a família Lobo. O que está fazendo aqui? Faremos um piquenique. Querem se juntar a nós? Sim, por favor, Sr. Pig. Mais passageiros! Mulheres e crianças primeiro. Parem! O barco está cheio. Eu volto para pegar vocês. Tchau, tchau. Reme, reme, reme o seu barco rio abaixo. Se você vir o lobo mal, não esqueça de gritar. Oi, Peppa. Olá, Wendy. Viemos para o seu piquenique. Ah, que bom. Mas onde está o Papai Pig? Eu deixei ele como um Sr. Lobo. Eu estou ficando com um pouco de fome. Não se preocupe. Nós temos um piquenique. Todos a bordo. Pare, Sr. Lobo. O barco já está lotado. Oh, puxa. Eu tenho uma ideia. Que tal? Você espera aqui e nós vamos atravessar. Tudo bem. Assim terei um descanso. Sr. Lobo e Sr. Pig estão atravessando o rio juntos. Eu estou realmente com fome agora. Viva! Nós estamos aqui. Olá, papai. Onde é que está o piquenique? Avô Coelho está esperando com um piquenique. Eu esqueci o piquenique. Você não pode ter um piquenique sem o piquenique. Você está bem aí. E quanto a mim, avô Coelho? Não há espaço, papai Pig. Eu volto para pegar você. É a Sra. Pata e suas amigas. Olá, Sra. Pata. Se veio para o piquenique, você vai ter que esperar pelo barquinho, como eu. Ou poderia apenas atravessar nadando. Como está fazendo. Aqui está a cesta de piquenique, pessoal. Viva! E lá vem os patos. Os patos sempre aparecem quando temos um piquenique. O senhor gostaria de comer um pedaço de queijo? Bom, eu realmente deveria estar voltando. Mas eu adoro um pedaço de queijo. Eu amo gelatina. Eu amo sanduíche. Mangos. Eles esqueceram de mim. Aqui está um pouco de bolo para você, Sra. Pata. É o seu bolo favorito? É o bolo favorito do papai. Ah! Onde é que está o papai? Nós esquecemos o papai. Salve! Estou aqui para levar você para o piquenique. Viva! Papai! Nós esquecemos de você. Mas eu guardo a geotina para o senhor. Eu guardei sanduíche para o senhor. E o George guardou morangos para você. Mas que gentil da parte de todos. E tem algum bolo? Não, papai. Nós demos para os patos. Mas olha, a Sra. Pata guardou uma milhoca para o senhor. Obrigado, Sra. Pata. Animais noturnos. A Peppa e o George vão dormir essa noite na casa do vovô e da vovó Pig. Vovô, aonde o senhor vai? É hora de dormir. Não se preocupe, Peppa. Eu só vou até o jardim para coletar lesmas e caracóis. Por quê? O vovô não gosta de lesmas e caracóis porque eles comem os seus vegetais. E a melhor hora para encontrá-los é de noite, com esta lanterna. George e eu, podemos ir também? Deixa. Tudo bem, crianças, mas só desta vez. Coloquem seus casacos e botas. A Peppa e o George vestiram seus casacos e botas por cima de seus pijamas. Você leva o balde, Peppa, e eu vou segurar a lanterna. Não fique fora até tarde, vovô Pig. Tudo bem, vovô Pig. Nós vamos botar as lesmas e os caracóis no balde. Ah, um pequeno caracol. Dois pequenos caracóis. E uma lesma. Ah, lesmas são horríveis. Aqui estão as galinhas da vovô Pig. Sarah, Gemima, Vanessa e Neville. Olá, galinhas. Eu preciso pôr as galinhas na cama. Boa noite, galinhas. Boa noite, galinhas. Boa noite. Por que as lesmas e os caracóis não estão na cama, vovô Pig? Porque eles ficam acordados a noite toda comendo meus vegetais. Alguns animais comem durante o dia, como as galinhas. E alguns animais comem à noite, como... Ah, senhor raposo. Olá, vovô Pig. Colocando suas galinhas para dormir? Ah, sim. Bem acolhidas no galinheiro. Muito bem. Eu vou seguir o meu caminho. Boa noite. Boa noite. Agora, como eu estava dizendo, alguns animais comem à noite, como... Ah, olá. Vovô, tem um pequeno animal no seu balde. Ha, ha. É. É um ouriço. Eles gostam de comer lesmas e caracóis. Olá, ouriço. Ah, ele se enrolou em uma bola. É, Peppa. Ele é muito, muito tímido. Pode sair, senhor, ouriço. Não tenha medo. Eu gosto de ouriços. Eles são muito bons para manter lesmas e caracóis fora da minha linda alface. Tchau, tchau, ouriço. Tchau, tchau. Tem mais algum animal noturno, vovô Pig? Tem. Tem mariposas. Uh, parecem borboletas. Borboletas que saem à noite. Elas gostam da luz da lanterna. Quando apaga, elas partem. Quando a luz acende, elas voltam. Posso tentar? Tudo bem. Tchau, mariposas. Olá, mariposas. Tchau, mariposas. E se a gente apagar a lanterna, nós podemos ver outros pequeninos animais noturnos. Onde? Olhe para o céu. É uma estrela cadente. Não. Esse é um vagalume. Isso é fogo? Oh, não, Peppa. Ele tem uma barriga que brilha. Uau. O senhor sabe se tem algum grande animal noturno em seu jardim, vovô Pig? Não. Ah, o que é isso? É um grande animal noturno. Ah, é a vovó Pig. Aí estão vocês. Vovô, vovó. A gente estava dizendo olá para alguns animais noturnos. Legal, né? Ótimo. Mas agora é hora de dizer boa noite para eles. Boa noite, animais noturnos. E para vocês, já está na hora de dormir, meus amores. Sim, vovó Pig. Boa noite, meus pequeninos. Boa noite, vovó. Boa noite, vovó. Boa noite. A Peppa e seus amigos estão brincando na caixa de areia. Essa caixa de areia é a nossa ilha deserta. Nós vamos viver aqui para sempre. Se vamos viver aqui para sempre, eu quero que seja legal. Só precisa de algumas casas. E estradas. E lojas. Dinossauro. Sim, George. A ilha deserta pode ter dinossauro também. O que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo uma ilha deserta. Ela tem casas, estradas e lojas. Ela tem árvores? Não. Seria melhor se tivesse árvores. Onde será que vamos conseguir árvores? Nós temos que dirigir um grande caminhão ao redor do mundo e procurar pelas árvores. Dinossauros, vocês cuidam da ilha enquanto vamos procurar algumas árvores. A Peppa, a Suzy, o Denny e a Emily estão fingindo dirigir ao redor do mundo procurando por árvores. Olá, Senhora Coelho. A senhora tem alguma árvore sobrando? Nós precisamos de árvores para a nossa ilha deserta. Eu entendi. Quantas árvores vocês gostariam? O bastante para fazer uma floresta. Aqui está. Obrigada. Os dinossauros estão se divertindo pulando para cima e para baixo na ilha deserta. Puxa vida, os dinossauros quebraram tudo. Dinossauros levados? Agora vamos ter que fazer tudo de novo. O que estão fazendo? Essa é a nossa ilha deserta. Com estradas e casas. E lojas. E árvores. Aqui. Nós vamos viver aqui para sempre, de novo. Seria muito bom mesmo se vocês tivessem um lago. Sim, um lago. Um lago. Mas precisa de água para ser um lago de verdade. Oh. Onde vocês vão conseguir água? Temos que voar em aviões ao redor do mundo. A Peppa e seus amigos estão fingindo voar ao redor do mundo procurando por água. O Pedro está brincando no carrossel. Olá, pessoal. Olá, Pedro. Nós temos uma ilha deserta com casas. E estradas. E lojas. E árvores. E um lago. Mas nós precisamos de água para o lago. Você tem alguma, por favor? Eu não sei do que vocês estão falando. É só de brincadeira. Brincadeira. Nós estamos brincando. Ah, entendi. Vocês querem água de brincadeira. Sim. Hum. Eu sei onde tem neve de brincadeira. Nós podemos derreter a neve para conseguir água de brincadeira. Onde? No topo da montanha. É o escorrega. Montanha de brincadeira. Ah. Qual o problema, Pedro? Como está um dia quente, a neve derreteu. Nós não podemos fingir que ela não derreteu? Não. Ela derreteu bem direitinho. Ah. Mas olha. Logo ali, gente. É água de verdade. Papai Pig está bebendo água na fonte. Água! Papai, podemos pegar um pouco de água em nosso balde? Por favor. Estamos fazendo um lago. É claro. Nós temos água. Água boa. Esse é o Fred. Oi, pessoal. O que é isso? É uma ilha deserta. Vamos viver aqui para sempre. Se ao menos tivesse uma bandeira... Tem um mastro de bandeira na minha van. Vocês querem? O senhor raposo tem de tudo em sua van. Ah, só precisamos de um de mentira, senhor raposo. Tudo bem. Que tal essa? Obrigada, senhor raposo. Agora nossa ilha deserta está perfeita. Podemos viver aqui para todos sempre. De novo. A vó coelho não te passa. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje temos um convidado muito especial. A vó coelho está aqui para falar sobre foguetes espaciais. Foguete. O George adora foguetes espaciais. Olá, todo mundo. O avô coelho tem uma voz muito alta. O que eu tenho aqui? Uma pedra. Sim, mas não é qualquer pedra velha. Essa pedra eu encontrei lá na lua. Meu pai vende pedras em pacotes de cinco. Sim. Obrigada, Fred. O senhor não precisa ir à lua para ter uma. Precisa, se quiser, uma pedra da lua. Avô coelho, me diz, como o senhor foi até a lua? Eu voei em um foguete. É um pouco pequeno. Esse é só um modelo. O foguete que eu fui era bem enorme. Vocês todos sabem contar até cinco? Sim. Um, dois, três, quatro, cinco. Excelente. Mas quando você vai para o espaço, você conta ao contrário. Cinco, quatro, três, dois, um. E então você grita, decolar! O mais alto que você puder. Decolar! Não consegui ouvir nada. Decolar! Ah! E lá estava eu, voando no espaço. E então eu pusei lá na lua. Era tão bonito lá em cima. Eu fiquei sem palavras. Parece emocionante. Sabiam que vocês podem pular muito alto lá na lua? Ah! Que altura? Na altura de uma casa. Por que o senhor pode pular tão alto na lua? A atração gravitacional na lua é menor. Ah, é? É isso aí. Você é bem espertinho, garoto. Edmund é muito esperto. Eu ficava um pouco solitário lá em cima com a lua e as estrelas. E a parte mais emocionante foi... Qual foi a parte mais emocionante, avô coelho? Não consegui ouvir! O que houve? Por que ele parou de falar? Puxa vida! O avô coelho perdeu a voz. Vou ligar para o doutor urso marrom. Doutor urso marrom falando. Olá, doutor urso marrom. O avô coelho perdeu a voz. E isso é uma coisa ruim? É! E ele está dando uma importante aula sobre foguetes espaciais para as crianças. Oh! Nesse caso, eu vou direto para aí. Olá, avô coelho. Ouvi dizer que o senhor perdeu sua voz. Diga, ah, por favor. Ah, eu vejo, sim, um caso muito sério de perda de voz, não é? Andou gritando demais, eu imagino. Vamos ver se um pouco de remédio o ajuda. Abra bem a boca. Tente dizer ah agora. Mais alto. Assim está melhor. Não é normal, mas está chegando lá. Viva! Agora, onde eu estava? O senhor ia contar para a gente a parte mais emocionante. Ah, é? A parte mais emocionante foi eu escrever uma canção. Vocês querem ouvir? Não, obrigada. Sim, por favor. Eu levantei cedo e tudo que eu vi foi lua e estrela. Foi lua e estrela, foi lua e estrela, foi lua e estrela, foi lua e estrela. A montanha é nevada. É um lindo dia de neve. Olá, pessoal! Olá, Peppa! A Peppa e seus amigos vieram para as montanhas para esquiar. Vejo vocês no topo. Vamos, carro! Você não segue! O carro não consegue subir a montanha. A neve é muito profunda. Vocês têm que pegar o teleférico! O teleférico está levando todos para o topo da montanha nevada. Isso parece um pouco alto. O Papai Pig não gosta de altura. Isso é muito divertido! Ah, sim. Muito divertido. Estou no ar, estou subindo E a neve está caindo Vão do alto, na cadeira Vão do alto, é uma brincadeira O teleférico alcançou o topo da montanha nevada. Papai está andando e falando como o boneco de neve. Esquiz! Esquiz! Peguem seus esquiz aqui! Olá, Dona Coelha. Esquiz para dois adultos e duas crianças, por favor. Aqui está! Madame Gazela é a professora de esqui. Madame Gazela, vamos esquiar todo o caminho até a parte de baixo da montanha? Oh, oh! Hoje não, Danny. Acho que por enquanto vamos ficar com a pista bebê. As crianças estão aprendendo a esquiar na pequena pista. Para começar, empurrem lentamente com seus bastões. Ui! Para parar, juntem as pontas dos seus esquiz. Esquiar é divertido! Vamos voltar e fazer de novo! Uau! Subir o declive sobre os esquiz não é fácil. Para subir o declive, vocês têm que andar de lado como caranguejos. Todos andando de lado como um caranguejo. Madame Gazela, podemos ver as senhoras que há agora? Ah, eu não sei. Por favor! Muito bem. Uhá! Isso foi incrível! É? E eu fui a campeã do mundo de esqui e ganhei essa taça! Uau! E agora, que papai e mamãe gostaria de tentar? Eu gostaria. Tem certeza, mamãe Pig? Você não esquia há muitos anos. Isso é como andar de bicicleta, papai Pig. Você nunca esquece. Aqui é a pista de bebê, mamãe Pig. Eu acho que sou um pouco crescida para a pista bebê. Onde esse caminho vai dar? Ah! Todos levam a base da montanha! Olha, gente! Minha mamãe está esquiando montanha abaixo. Ah! Onde estão os freios? Ela não consegue parar. Temos que alcançá-la! Ah! Cuidado! A mamãe Pig está esquiando ao longo da estrada. Todo mundo está no ônibus perseguindo a mamãe Pig. Uau! A minha mamãe está esquiando super rápido! Uau! Uau! Mamãe deu uma cambalhota! Essa foi uma esquiada fantástica! A mamãe Pig está passando de esqui pelas lojas. Uau! 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 Como é que eu vou parar? Uau! Puxa, Vi! Um boneco de neve que anda e fala! Não! É só a minha mamãe! Eu nunca vi alguém esquiando tão bem assim! Essa taça pertence a você! Obrigada! Minha mamãe é a melhor esquiadora do mundo todo! Férias ao sol! É a primeira manhã da Peppa e sua família nas férias da Itália. Ah! Férias! O papai Pig levantou bem cedo. Vou aproveitar para dar uma voltinha. Bom dia, senhor Pig! Vejo que o senhor encontrou a piscina. Esse é o senhor Bode. O seu trabalho é cuidar da casa de férias. Papai caiu na água! Não é engraçado! Olha só, isso é muito engraçado, papai! Ah! Eu acho que é um pouco engraçado. Essa é a minha filha! Olá, eu sou a Gabriela. Eu sou a Peppa Pig. Avisem se precisarem de alguma coisa. Gostaríamos de fazer alguns passeios. A vila é muito bonita. Eu vou mostrar para vocês. Tudo bem, eu só vou trocar essas roupas molhadas. Eu não pareço um turista, pareço? Você está perfeito! Todo mundo pronto? Sim, papai Pig! Então vamos lá! Essa é a vila de Gabriela. Aqui é a loja da minha tia. Eu posso mandar um cartão postal? Vai mandar para quem? Para um peixe dourado. Um peixe dourado? Que tal um cartão postal do mar? Sim, a peixinha Gold gosta muito de água. Uns tambores, tapetes, gnomos de jardim. Quem compra esse lixo todo? Turistas. Ah, olá. Buongiorno. Mamãe Pig está comprando muitas coisas para levar para cá. Mamãe Pig, não temos espaço para tudo isso na nossa mala. Não se preocupe, papai Pig. Eles também vendem malas. Essa é a pizzaria da vila. Tchau, Gabriela. Meu tio faz uma pizza muito boa. Você come pizza na Itália? Pizza é uma comida italiana. Hum, puxa! Que bom! Eu adoro pizza! Um pouquinho de tomate. Um pouco de queijo. Para o fogo! Para a minha barriga! Bem aqui! Talvez devêssemos deixá-la cozinhar primeiro. Tudo bem. Peppa, vamos mandar um cartão postal para a sua peixinha? Sim, eu sinto muita falta dela. Para a Goldie. Queria que estivesse aqui. Amor e beijos, Peppa. Você pode enviar o cartão postal aqui. Adeus, cartão postal. Vou e rápido para casa. Pizza, pizza, pizza! Hum, delícia! A Peppa adora pizza. Todo mundo adora pizza. Você gostou dela, Ted? Sim, ela estava deliciosa. Que pizza magnífica, tio Bode. Sempre terá um lugar especial para sua pizza na minha barriga. Obrigada! Tchau! Adeus! Puxa vida! A Peppa deixou o Ted na pizzaria. Que férias relaxantes e adoráveis estamos tendo. Ah, nossa! É um policial! Deixa a conversa comigo. Olá, oficial. Eu não sei o que fiz, mas eu não vou fazer de novo. Senhor Pig, aqui, seu Ted. Ted! Obrigada. Só estou fazendo meu trabalho, senhora. A Peppa e sua família voltaram para sua casa de férias. Hora de ir para a cama. Nós podemos ligar para a Peixinha Gold, mamãe? Claro que pode. A vovó e o vovô Pig estão cuidando da Peixinha Gold enquanto a Peppa está de férias. Espero que tenhamos dado comida o bastante para a Gold. Alô? Olá, vovô Pig. Como a Gold está, vovô? A Gold está bem. Eu enviei um cartão postal hoje. Por acaso ele chegou? Ainda não. Mas estou certo de que logo chegará aqui. Boa noite, vovô Pig. Boa noite, Peppa. Boa noite, Peppa. A Peppa e o George dormiram rápido em sua casa de férias. Oh, Aquário. A Peppa está alimentando a Peixinha Gold. Para do jantar, Gold. Ah, a Gold não está comendo. Está parecendo que ela está triste. Eu acho que ela está solitária. Ela não tem amigos peixes. Talvez a Gold possa visitar o Grande Aquário. O que é o Grande Aquário? Grande Aquário é o lugar onde há um monte de peixes. E aí, vamos ao Grande Aquário, Gold? Vamos? Então, isso quer dizer sim. A família trouxe a Peixinha Gold ao Aquário. Espero que possamos encontrar um amigo para Gold. Tenho certeza de que nós vamos, Peppa. O Aquário tem todo tipo de peixe. Olá, Dona Coelho. Olá. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. E um para o peixe, por favor. O peixe vai de graça. O Grande Aquário tem todo tipo de peixe, Dona Coelha. Ah, tem. Provavelmente. Bom, nós vamos procurar por um amigo para Gold, Dona Coelha. Espero que encontre um. Aproveitem o aquário. Obrigada. A primeira sala tem um tanque cheio de pequenos peixes. Peixinho. Uau. Tem milhões de peixes pequenininhos. Peixe, peixe, peixe nadando rapidinho. Quem vai ser amigo do meu peixe bonitinho? Será que um desses pode ser amigo da Gold? Não. Eles são muito pequenos. Vamos ver os peixes da próxima sala. Tudo bem. Aqui está Candy e sua família. Olá, Candy. Olá, Peppa. O que você está fazendo aqui, Candy? A gente sempre vem aqui. É melhor do que assistir televisão. Nós gostamos de peixe. Nós viemos para achar um amigo para Peixinha Gold. O que há nesse tanque? Eu não consigo ver nada. Papai Pig tem um peixe bem na sua frente. Onde? É um peixe muito grande. Uau. Acha que esse peixe seria um bom amigo para Gold? Não. Ele é um peixe muito grande. Não se preocupe. Vamos para a próxima sala. O que tem nesse tanque? Dinossauro. O George acha que viu um dinossauro. Não é um dinossauro, George. É um tipo engraçado de peixe chamado de cavalo marinho. Você sabe muito sobre peixe, Candy. Sim. Eu gosto de peixe. O cavalo marinho pode ser um amigo da Gold? Não. Ele é muito dinossauro, papai. Tem mais sala para irmos. Ah, o que tem nesse tanque? Não tem nada, Peppa. É só lodo verde. Eca. Esse lodo verde aí é alga. Deve ter algum tipo de peixe dentro. Ah, tem um peixe com grandes orelhas compridas. É um peixe coelho? É a dona coelha vestindo uma roupa de mergulho. Ela está limpando o tanque de peixe. A dona coelha está dizendo olá. É difícil falar debaixo d'água. Olá, dona coelha. Muito bem. Esse foi o último tanque. Ah, que pena. Nós não encontramos um amigo para Gold. O que tem na próxima sala? Esse é o café do aquário. Ah, muito bom. Minha sala favorita. Olá, Peppa. Você achou um amigo para Gold? Não. Ah, quem é esse aí? Esse é o Ginger, meu peixinho dourado. Ele adora o aquário. Oh, oh, oh. Parece que finalmente a Gold achou um amigo. A Gold não está mais solitária. Viva! E a Gold pode visitar o Ginger quantas vezes ela quiser. Ah, ele é deserta. A Peppa e George estão na casa do Demi. Capitão Caos está contando a história de quando ele era um marinheiro. Eu naveguei pelo mundo todo. E voltei para casa de novo. Mas agora estou de volta para sempre. E nunca mais vou entrar num barco de novo. O senhor sente falta do mar? Bom, às vezes. É o Vovô Cão, o Vovô Pig e o Avô Coelho. Olá. O Capitão Cão pode vir aqui fora para brincar? O quê? Estamos saindo em uma viagem de pesca. Num barco. Lá no mar. Tudo bem, vamos lá. Mas, pai, o senhor disse que nunca mais iria em um barco de novo. Ah, é mesmo. Foi o que eu disse. Tudo bem. Tchau, tchau. Bom, lá vão eles saindo num barco sem mim. O que vai fazer agora, papai? Eu não sei. Talvez eu vá limpar as algas de fora da casa. Não tem algas fora da casa, Capitão Cão. Não. Claro que não. Vamos levar o meu barco. Você tem certeza de que seu barco é seguro, Avô Coelho? É claro que é seguro. Eu mesmo o construí. Nós não vamos precisar disso. Vamos saindo. Eu adoro uma pescaria. Eu também. E o que nós precisamos para uma pescaria? Varas de pesca? Nada disso. Uma cesta de piquenique. É muito gentil de sua parte conduzir o barco, Avô Coelho. Mas eu não estou conduzindo o barco. Eu pensei que houvesse mais alguém. Puxa vida. Ninguém está conduzindo o barco. Estamos perdidos no mar. Olhem. O barco do Avô Coelho está afundando. Sem pânico. Eu já estive em situações piores do que esta. Sério? Não. Esta é a pior. Estamos salvos. Mas nós estamos presos em uma ilha deserta. Com apenas o mar e o céu como companhia. E nós não temos nenhuma comida. Eu tenho uma barra de chocolate. Bom, nós devemos guardar o chocolate para o caso de ficarmos com fome mais tarde. Nossa, o Avô Coelho comeu toda a comida. Que lugar terrível para ficar preso. Ninguém mais perdeu um queijo. Nós estamos aqui há cinco minutos, Avô Coelho. Eu vou colocar uma marca na areia para cada vez que eu pensar em queijo. Precisamos pedir ajuda. Pedir ajuda? Mas que excelente ideia. Socorro! O Avô Coelho é muito bom em gritar. O que foi isso? Isso foi um apelo do mar. Estou em sérios apuros. O que podemos fazer? Nós vamos resgatá-los. Nós podemos usar o barco do Vovô Cão. Espere um minuto. Eu disse que nunca mais pisaria num barco. De novo. Mas, papai, eles precisam do resgate. Você está certo. Só dessa vez que eu vou navegar de novo. Colete em salvo-vidas. Sim, sim, Capitão Cão. A todo o favor. Toda a nossa comida se foi. Não há mais nada para comer. Deve haver alguma coisa para comer. Salve, salve! Viva! Estamos salvos! O Capitão Cão resgatou todos os vovôs. Salve a Terra! Todos na fora do barco! Adeus a todos! Vejo vocês em algumas semanas. Papai, onde está indo? Eu? Eu só estava pensando em navegar pelo mundo de novo. Mas, papai, o senhor não é mais marinheiro. Não. É claro que não. Sai navegando com a gente, Capitão Cão. Sim. E quando eles ficarem perdidos de novo, o senhor pode resgatá-los. Oh, perfume. A Peppa e o George estão visitando a casa da vovó Piggy e do vovô Piggy. A Peppa está olhando a vovó Piggy em sua penteadeira. A senhora está muito cheirosa, vovó. Obrigada, Peppa. Esse é meu perfume de lavanda. Tem o cheiro do seu jardim. Ora, é porque o perfume é feito de flores. Vovó, eu tenho uma ideia muito boa. Tem mesmo? Sim, vovó. Vovó, primeiro eu preciso de um pouco de água. Sua água. Certo. Agora eu vou colocar as flores nela e fazer perfume. Tá, vovó? Isso é bom, querida. Mas só pegue flores da grama. Não as flores do canteiro. Tudo bem? Tudo bem. Olá, flores. Quem quer estar no meu perfume? Me respondam. Eu vou colocar vocês no meu copo de água. Olá, borboleta. Eu estou fazendo perfume. Vai ser o mais agradável e o mais cheiroso perfume de todos. Vocês vão ver. Que ótimo. Aqui está o George. Afaste-se, George. Eu estou fazendo perfume. Você quer assistir? Primeiro, eu pego uma flor muito cheirosa. Puxa, que flor cheirosa. Então eu coloco no meu copo. Não, George. Você não pode colocar grama no meu perfume. Ele tem que ter o cheiro das flores. Cheira. O George não gosta do cheiro das flores. Vovô Piggy está em sua horta de ervas. Vovô, vovô, olha isso. Só dá uma cheirada aqui. Nossa, cheira que nem água do lago. É o meu perfume especial. Eu fiz com as flores vindas do jardim. Cheira. Ah, sim. Este é o mais belo perfume do mundo. Sim, vovô. Você gosta dele, George? Não. O George não gosta do cheiro das flores, vovô. Tome esse balde, George. Você pode fazer um perfume de outra coisa. Eu tenho um monte de adoráveis coisas cheirosas na minha horta. Esse é o alecrim. Eu gosto de usá-lo na minha comida. Hum, cheiro interessante. Isso é hortelã. Uh, isso tem cheiro de hortelã. Demais. Eca. Essa é a lavanda. Uh, essa cheira como o perfume da vovô Pig. Uau, isso é um cheiro forte de lavanda. Ah, vovô Pig, você está cheirosa. Obrigada, vovô Pig. Vovô, vovô, cheira isso. Ah, o que é isso? Isso aí é o meu perfume. Oh, sim. É agradável. O George fez algum perfume também? Não fez, vovó. Ele não gosta do cheiro de nada, vovó. Deve ter alguma coisa de que você goste do cheiro. O George achou uma poça de lama. Ah, George. O que é que você tem aí? Você já fez algum perfume? Ah, na verdade, este cheira muito bem. Olha que cheiro bom, vovô. Eu digo, mas isso é delicioso. O que você colocou nele, George? O perfume do George é feito de poça de lama. Ah! Perfume de poça de lama. Puxa vida, vovô Pig. A senhora cheira ainda melhor do que antes, vovô Pig. É, você deve usar o perfume de poças de lama mais vezes. A festa das crianças. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. O Sr. Touro está verificando o telhado da escola. Oh! Quem colocou esse telhado pra você? Oh, foi o senhor, Sr. Touro. Ótimo trabalho. Ele vai durar uma vida inteira. Mas está vazando água. Olha, pinga, pinga, pinga. Você só precisa de um telhado novo. Oh, nossa. Onde conseguiremos dinheiro para o novo telhado da escola? Nós podemos fazer uma festa na escola pra conseguir dinheiro. Boa ideia, Dani. Mas quem organizaria? Nós podemos. Sim, as crianças podem fazer isso. Eu posso fazer a pintura facial. Eu posso ficar no microfone. Nós podemos ter uma corrida de mamães e papais. E eu posso vender os balões. Sim. Vamos ter uma festa das crianças. Viva! Esse é o dia da festa das crianças. Todos os adultos estão aqui. Olá, adultos. Dani está no comando do microfone. Dê dinheiro para o novo telhado da escola. A Emily está a cargo da barraca de objetos. Venham, venham. Todo tipo de coisa e objetos. Mas quantas coisas, Emily. Vai ficar ocupado o dia todo vendendo. Aqui está o Sr. Raposo. Isso parece muito interessante. Balões. Lindos balões. Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar com um vermelho? Quanto custa? Quanto a senhora tem? Ah, é claro. É dinheiro para o telhado da escola. Olha, Madame Gazela. Eu consegui me livrar de tudo. Maravilha, Emily. Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não. O Sr. Raposo levou tudo embora por nada. Faça sua pintura facial aqui. A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial. Olá, Suzy. Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não. Eu só posso fazer frutas. Tudo bem. Posso ser uma... Uma ameixa. Pronto. A Peppa é responsável pelo barril da sorte. Venham, venham para o barril da sorte. Olá, Peppa. Olá, Sr. Touro. O senhor está com o rosto verde. Eu sou uma maçã. O senhor gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem. O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril. Todo mundo vence. O Sr. Touro ganhou uma boneca. Será que eu posso tentar? A Sra. Gato ganhou uma escavadora. Vocês querem trocar? Não, obrigado. O Sr. Touro e a Sra. Gato gostaram dos prêmios do barril da sorte. Venham, venham. O Fred está no comando da corrida de mamães e papais. Obrigada. É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola. Eu sou muito bom em corridas. Não é só uma corrida, papai. É uma corrida de saco. O Sr. tem que entrar no saco e pular até lá. Tá bom, papai? O mais rápido que puder. Certo. Em suas marcas, preparar... Paz! E eles caíram. E eles estão de volta novamente. Viva! Continuando, pai. Não, pai, sim, eu consegui. Consegue. É isso aí. E a minha mãe é vencedora. Viva! Que divertido, não foi? Sim. Muito divertido. Mas realmente devemos agradecer as crianças por todo o trabalho duro delas. Obrigado, crianças. E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola. De novo. Viva! O Sr. Toro na loja de porcelana. A Peppa e sua família estão passeando de carro. Eu adoro nosso carro. Oh, oh. E nosso carro nos adora. Não adora? Ih, ih. Pare! É o Sr. Toro e seus amigos. Cavar, cavar. O George adora escavadoras. Olá, Sr. Toro. O que houve? Nós estamos cavando a estrada. Vai demorar muito. Vai demorar o tempo que for demorar. Rapazes! Vamos quebrar esse velho cano. O Sr. Toro é bom em quebrar coisas. Uau! Hora do chá! Ah, nossa. Agora vamos ter que esperar mais ainda. Por que não se juntam a nós, Mamãe Pig? Tem muito chá por aqui. Isso parece ótimo. Obrigada, Sr. Toro. Bela xícara de chá, Sr. Toro. Sim, Peppa. É feita de delicada porcelana. Sr. Toro gosta de delicada porcelana. Você tem que ser muito, muito, muito delicado com a porcelana. Por quê? Porque a porcelana pode quebrar muito facilmente. É por isso que eu sempre... Puxa vida. O Sr. Toro quebrou o bule de chá em pedaços. Ah, não! Eu coloquei muito forte aqui. Não sei medir minha própria força. Talvez a gente possa consertar, chefe. Eu tenho cimento. Eu tenho pistola de cola. Isso não vai funcionar, rapazes. Já sei. Dona Coelha tem uma loja de porcelana. Ela poderia consertá-lo. Boa ideia, Mamãe Pig. Nós vamos agora mesmo. Eu posso ir também? Todos nós vamos! O Sr. Toro está indo à loja de porcelana. Essa é a loja de porcelana da Dona Coelha. Aqui estamos! Olá, como posso ajudá-lo? Um touro na loja de porcelana. Olá, Dona Coelha. Eu quebrei meu bule de chá de porcelana. Oh, nossa. A senhora pode consertar? Vamos dar uma olhada. Hum, está muito quebrado. Eu quebrei em pedaços. É, mas eu acho que posso consertar. Ah, que bom. Podemos ajudar? É claro, Peppa. Ah, esses dois pedaços se encaixam. Consertar um bule de chá é como montar um quebra-cabeça. Muito bem, Peppa. Vou colar esses pedaços juntos. O George também encontrou dois pedaços que se encaixam. Muito bem, George. Quase pronto. Essa é a tampa. Tem só esse pedaço de forma engraçada. Aonde encaixa? Essa é a alça do bule, Dona Coelha. Oh, então é isso. Eu não sei muito sobre bules de porcelana. Está tão bom como o novo. Seja cuidador e não quebre de novo. Eu sou muito bom em quebrar coisas. Ufa, muito bem, Peppa. Obrigado por consertar meu bule, Dona Coelha. De nada, Sr. Touro. Olha, chefe, um buraco. Tem um grande buraco na estrada. E está bem do lado de fora da loja da Dona Coelha. O que vocês acham, rapazes? Nós podemos deixar um buraco do lado de fora da loja da Dona Coelha? Não! A senhora consertou o meu bule. Eu vou consertar a sua estrada. Ah, não é minha estrada. Sr. Touro, como nós vamos fazer para consertar o buraco? Nós vamos cavar a estrada! O Sr. Touro está cavando a estrada. O Sr. Touro gosta de cavar a estrada. Todos gostam de cavar a estrada. Fruta! É o dia da fruta no supermercado. Olhem, é o Sr. Batata. A Sra. Cenoura. Doce e mirtilo. E o brotinho. Maçãs, laranja e banana, espera e abacaxi. Faz bem para a sua saúde, come os cinco e fique a sorrir. Bem-vindos ao dia da fruta, onde a magia da fruta nunca acaba. Uau! São tantas frutas! Olá, Peppa! Olá, amigos! Estamos escolhendo nossas frutas favoritas. Qual é a sua favorita? Eu gosto de maçãs. Eu gosto de laranjas. Laranjas. Eu gosto de bananas. Eu gosto de cenouras. Mas cenoura não é uma fruta. Oh! Cenouras são vegetais. Edmond é muito esperto. Qual é a sua fruta favorita, George? Gosta de bananas? Ou laranjas. O George gosta de morangos. Os melhores. Mongo! O George adora morangos. Sucos! Peguem seus sucos de frutas aqui. Olá, Dona Coelha. O que é um suco de frutas? É um suco feito de frutas. Você quer provar? Sim. Por favor. Eu posso ter um suco com maçãs, Dona Coelha? Tudo bem. Mas os sucos podem ter muitas frutas diferentes neles. Tudo bem. Maçã, framboesas, bananas e mais maçãs. Saindo um suco com maçã, framboesa, banana e mais e mais maçãs. Que delícia! Eu quero um, por favor, Dona Coelha. Eu também! Eu também! Eu também! É claro! Que frutas vocês gostariam em seus sucos? Ah, eu não sei. Pode ser qualquer coisa, Pedro. Tudo bem. Queijo, por favor. Pedro! Queijo não é fruta! Tem que ser de frutas ou vegetais. Tudo bem. Framboesas e mirtilos. E amoras e groselha. Assim está bem melhor. Um suco de framboesa e mirtilo e amora e groselha para todos vocês. Que ótimo! O que você quer em seu suco, George? Mongo! George, um suco. Pode ter muitas frutas nele. Que tal morangos e abacaxi, George? Não. Talvez o George goste de um suco de dinossauro. Suco de dinossauro? Ah, sim! Todos os dinossauros gostam de suco de dinossauro. Dinossauro! Vamos ver um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso. Alguns desses. Um suco de dinossauro só para dinossauros e seus pequenos amigos. Dinossauro! Eu posso beber um pouco de suco de dinossauro, dona coelha? Eu também! Eu também! Eu também! Tudo bem. Suco de dinossauro para todas vocês. Oh, que coisa! O que há de errado, dona coelha? É que eu me esqueci do que coloquei no suco de dinossauro que fiz. Ah! Eu posso dizer o que colocou nele. Sério? Como? Sentindo o cheiro. O Fred tem um olfato muito bom. Hum, tem uma banana. Uma banana. Três, não, quatro morangos. Cinco cerejas. Morangos, cerejas. Um pêssego. Metade de um abacaxi. Uma fatia de melancia. E alguma coisa a mais. O que que é? Uma cenoura? Sim! Uma cenoura! Viva! Suco de dinossauro para todos vocês. Hum! Vocês estão aproveitando o dia da fruta? Sim, nós adoramos frutas. E cenouras. Todos adoram fruta e cenouras. O balão do George. A Peppa e o George estão passando o dia fora com a vovó e o vovô Pique. Sorvete! É a barraca de sorvete da dona coelha. Vamos parar para um sorvete. Por que não? Acho que merecemos. Olá, pessoal. Alô, dona coelha. Quatro sorvetes, por favor. É para já, vovô. Que sabores vocês gostariam? Morango para mim, por favor. Chocolate para mim, por favor. Banana para mim, por favor. Dinossauro. Eu não sei se eles têm sorvete de dinossauro. Eu acho que o George quer um balão de dinossauro. Você não quer um sorvete, George? Não. Dinossauro. Quanto custa esse pequeno balão? Dez reais. Puxa! Dez reais? É tudo por uma boa causa. Aqui está, George. Segure firme. Senão ele vai embora. O George deixou o balão ir embora. Ah! Eu vou segurar esse balão super valioso para a viagem de volta para casa. O George adora o seu balão de dinossauro. A Peppa e o George chegaram de volta na casa da vovó e do vovô Piggy. Segure bem firme agora, George. Não o deixe ir. Por quê? Ah, George. No mundo existem dois tipos de balão. O balão que sobe e o balão que desce. Esse é um balão que sobe. Se você soltar, ele vai subir, subir e subir. Todo caminho até a lua. Lua! Vovó! Oh! Ah! Peguei! Talvez seja melhor a gente entrar antes de perder o seu balão, George. Seu balão vai ficar a salvo aqui. Olá, Polly. O George tem um novo balão. Ah! Balão! Não pode estourar, Polly. O George adora o balão. O George deixou seu balão ir embora de novo. Não se preocupe, George. Ele não vai voar para longe, porque o teto vai impedir. Ah! Ele saiu pela porta. Ele está indo pelas escadas. Está indo para o sótão. Não se preocupe. Só tem uma maneira de sair pelo sótão, que é através da janela do telhado. Que está sempre muito bem fechada. Ah, não. A janela do telhado não está fechada. Pega logo, vovô! Eu não consigo, Peppa. Ele está no céu. George, puxa a vida. O seu balão vai para a lua. E você nunca mais vai vê-lo. O Papai Pig veio para levar a Peppa e o George para casa. Olá. Vocês se divertiram? Aham. 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 Nós compramos para o George um balão de dinossauro. Mas o George deixou o balão ir. E ele voou para a lua. Será que tem algum jeito de trazê-lo de volta? Ah, balão! Olhe, a Polly Papagaio está voando atrás do balão. Polly Papagaio, ao resgate! Vai, Polly, vai! A Polly Papagaio resgatou o balão do George. Viva! Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? George, não deixe seu balão ir de novo. Está ouvindo? Já sei. Vamos amarrar a corda no seu pulso, George. Isso mesmo. Boa ideia. O George adora o seu balão de dinossauro. Todos adoram o balão de dinossauro do George. O Lago dos Peixes. A Peppa e sua família vão passar o dia fora. Nós vamos ver um lago que tem peixinhos nadando nele. Eu costumava ir lá quando era um menino. Pronto, chegamos. Onde está o Lago dos Peixes? Está no meio da floresta. Nós temos que caminhar. Nós vamos ficar perdidos como sempre ficamos? Não. Lembre-se, Peppa. Eu vim aqui quando eu era só um porquinho. Mas isso foi há muito tempo, Papai Pig. Nos velhos tempos. Obrigado, Peppa. Bem, nos velhos tempos, nós começávamos a caminhar por uma trilha. Ah, aqui está. Como você sabe? Tem pequenas flores que crescem aqui, bem como eu me lembro. As coisas podem ter mudado, Papai Pig. Nada muda tanto. Agora, passaremos por três pequenas árvores até chegarmos à grande árvore. Acho que as três pequenas árvores cresceram. Ah, sim. Todas elas parecem grandes, não é? Como nós vamos encontrar a grande árvore certa? Normalmente, eu é que bato nas árvores. A mamãe encontrou a grande árvore. Mamãe esperta! Ah, eu sabia que ela ainda estaria aqui. Esse é o caminho, pessoal. Ah, nós já estamos perto do Lago dos Peixes? Estamos quase lá. Mas eu estou ficando com um pouco de fome. Não se preocupe. Tem um café no caminho. Uh, ótimo. Eu faria uma bela xícara de café. Eu e George, podemos tomar sorvete? Por favor. É claro. Sorvetes para todos. O café fica mais ou menos por aqui. Onde está o café? Está atrás daquela pilha de madeira podre? Acho que essa pilha de madeira podre é o café, pessoal. Não vai sair nenhum tipo de sorvete daqui hoje. Olá. O que posso fazer por vocês? Um copo de café e três sorvetes, por favor. É claro. Obrigado. Que delícia. Próxima parada, o Lago dos Peixes. É por aqui. Ah, você não pode ir por esse caminho. Ele vai dar direto no arbusto de amora. Ahá. Esse é um atalho. É o caminho que eu ia quando era só um porquinho. Não. Se está querendo ir ao Lago dos Peixes, você precisa descer essa trilha. Está bem. Mas eu vou seguir pelo atalho. Muito bem. Quem quer passar pelo arbusto de amora? Eu. E quem quer ir pela trilha? Eu. Ganhamos de você, papai. Oh, oh. Eu vou chegar lá primeiro. Tchau. Espero que o Lago dos Peixes ainda esteja aqui. Sim. Tudo parece um pouco diferente da lembrança que o papai tem. O que é isso? É o Lago dos Peixes. George, vamos ver os peixinhos. Ah, o papai disse que os peixes eram minúsculos. Mas eles são enormes. Já faz muito tempo que o papai esteve aqui. Os peixes estão muito maiores. Como a barriga do papai. Ah, onde está o papai? Será que ele se perdeu? Vou ligar para ele. Tem um telefone tocando naquele arbusto. Alô, Sr. Pig falando. É o papai. Olá. Eu estou preso. Olá, papai. Calma. Vamos tirar você daí. Um, dois, três. Puxa! O papai é o arbusto de amora. Ah, o Lago dos Peixes. Vamos ver os peixinhos. Nossa, esses peixes são grandes. Ah, olha. Tem alguma coisa brilhando. São moedas. Quando eu era pequeno, costumava jogar moedas no lago e fazer um pedido. Podemos jogar moedas no lago? Claro, Peppa. Eu desejo que o Lago dos Peixes fique aqui para sempre. Foi isso mesmo que eu desejei quando eu era só um porquinho. E seu desejo tornou realidade, papai? Os dias antigos. A Suzy veio para brincar na casa da Peppa. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Eu tenho uma coisa para te mostrar. Olha só aqui. O que é isso? É uma fotografia, Peppa. Quem você acha que é? É um bebê-ovelha. Sou eu. Você não é bebê. É uma foto antiga, de quando eu era bebê. Não seja boba, Suzy. Nos velhos tempos, você também era um bebê, Peppa. Não, eu não era. Era sim. Você pergunta para sua mãe. A mamãe Pig está trabalhando em seu computador. Mamãe! O que foi, amor? A Suzy está falando um montão de bobeira. Não, eu não estou. A senhora acredita que ela disse que nos dias antigos eu era um bebê. E você era, Peppa. Olha, eu tenho algumas fotos aqui no computador. Quem você acha que é essa? O bebê Alexander. O bebê Alexander é o primo da Peppa. Não, essa é você quando era bebê, Peppa. Bebê Peppa. Meninas, vocês estão se divertindo. Olha aqui, papai. Essa é uma foto de quando eu era um bebê, viu? Eu me lembro muito bem, Peppa. Essa foto foi tirada no primeiro dia nessa casa. O que quer dizer? Quando você era pequena, nós mudamos para essa casa. Nós trouxemos todas as nossas coisas em cima do nosso carro. Mãe Pig colocou alguns quadros. Papai Pig colocou uma prateleira. E vovô Pig fez para a gente um belo jardim de flores. Onde o belo jardim de flores do vovô Pig está agora? O papai Pig cuidou dele. Ah, o nosso solo não é muito bom para flores. E além disso, você precisava de um lugar para brincar. Você e a Suzy adoravam brincar no jardim. A Suzy era minha amiga nos tempos antigos. Sim, você e Suzy sempre foram melhores amigas. Então, antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas poças de lama? Não, Peppa. Vocês ainda eram bebês. Vocês ainda não andavam. O que a gente fazia? Vocês choravam. Arrotavam. E riam. Nós éramos bebês. Bebê Suzy. Bebê Peppa. Gugu Dadá. Gugu Dadá. Depois, vocês viraram criancinhas. E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga. É? Você estava na minha barriga, George. O senhor tem um barrigão, papai. Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa. Essa barriga é puro músculo. E então o George nasceu. Gugu Dadá. E vovó e vovô deram ao George um presente especial. Adivinhem o quê? Senhor dinossauro. Isso mesmo. E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí. Então um dia você viu uma coisa incrível. Poça de lama. Peppa, quando você pula em poças de lama, você precisa usar suas botas. Você adorava pular em poças de lama. E eu ainda adoro. Vamos tirar uma foto agora. Peppa adora pular para cima e para baixo nas poças de lama. A Peppa sempre adorou pular para cima e para baixo nas poças de lama. O tesouro pirata. O Danny está brincando em seu navio pirata. Aí estão a Peppa e seus amigos. Olá, Danny. Olá, pessoal. Vocês querem brincar de piratas? Sim. Vistam-se então. O Danny tem uma caixa de fantasias cheia de fantasias de piratas. Meus piratas. Eu tenho um baú do tesouro. É uma lata de biscoito. É um baú do tesouro. Mas ela ainda tem biscoitos dentro. Quem de vocês querem um biscoito? Eu, eu, eu. Pronto. Agora é um baú do tesouro. Vamos achar algum tesouro para colocar dentro do pote? Andar! Alguém tem que ficar aqui para proteger o navio pirata. Eu, eu vou proteger. Se você ver alguém vindo, você vai ter que gritar. Parado aí! Quem é que está aí? Parado aí. Ah, quem é que está aí? Tudo bem. Vamos achar algum tesouro! Andar! O Danny gosta de ser um pirata. Andar! Todo mundo gosta de ser um pirata. Andar! Nós somos os piratas. Vivemos neste mar. Procurando ouro e prata. E juntos vamos achar. O Danny encontrou uma pinha. Tesouro! A Peppa achou uma concha. Tesouro! Suzy achou um velho pedaço de corda. Tesouro! Fred achou uma pedra. Tesouro! Eu só vou aproveitar e tirar uma sonequinha. O Pedro sempre tira os seus óculos antes de dormir. Vamos dar um susto no Pedro. Sim! O Danny, a Peppa, a Suzy e o Fred vão dar um susto no Pedro. Bu! Você estava dormindo. Ah, sim. Desculpe. Você está com sorte. Nós somos piratas amigáveis. Nós temos um tesouro. Isso é bom. Vamos colocar o tesouro no baú do tesouro. Agora podemos enterrá-lo. Sim! E eu vou ficar aqui e proteger o navio pirata. Está legal, Pirata Pedro. Mas você não caia no sono dessa vez. Não vou cair, não. Anca! Os piratas estão saindo para enterrar o baú do pirata. Pela colina, em volta do pequeno arbusto. Nós vamos enterrar aqui. Como vamos saber onde nós enterramos? Vamos fazer um mapa do tesouro. Pela colina, em volta do pequeno arbusto. E a marca com o X é o ponto. Esse X marca o ponto, tá, pessoal? O Pedro caiu no sono de novo. Opa! Eu acordei! Eu acordei! Pedro, você não usa óculos? Ah! Olá! A senhora Pony veio buscar o Pedro. Quem é que está aí? Sou eu, a mamãe Pedro. O Pedro não pode ver muito bem sem seus óculos. Onde estão seus óculos? Ah! Eu não sei, mamãe. Quando os viu pela última vez? Quando nós colocamos o tesouro dentro do baú do tesouro. Que baú do tesouro é esse? O tesouro foi enterrado no jardim. Os óculos do Pedro estão enterrados no jardim. Ah, nossa! Como vamos encontrá-lo agora? Nós temos um mapa do tesouro. A senhora Pony está usando o mapa da Peppa para encontrar o tesouro enterrado. Colina, em volta do pequeno arbusto e a marca com o X é o ponto. Eles acharam o tesouro. Meus óculos! Viva! Muito obrigado! Mapas de tesouro são muito úteis. Especialmente para achar seus óculos se você enterrá-los acidentalmente. Nós somos... O fim das férias! É a última manhã das férias de Peppa na Itália. Eu só vou dar um último passeio. Veio para um último mergulho, Sr. Pig. Ah, sim. Um último mergulho antes de ir para casa. Eu quero ficar aqui de férias para sempre. Férias são boas, mas elas não duram para sempre, Peppa. Pense em todos os amigos esperando você voltar para casa. Verdade! Tenho saudade dos meus amigos e da Peixinha Gold também. Posso ligar para a Peixinha Gold? Claro que pode, Peppa. Vovó e Vovô Pig estão cuidando da Peixinha Gold enquanto Peppa está de férias. Alô? Olá, Vovó Pig. Como é que está a Gold? Ah, ela está comendo bem. Eu enviei um cartão postal. E aí, Vovó? Ela gostou? O cartão ainda não chegou, Peppa. Mas sei que logo vai chegar. Ah, nós vamos embora hoje. Vejo vocês mais tarde. Tá, amor. A Suzy veio para brincar com a Peppa. Olá, Suzy. Olá, Vovó Pig. A Peppa voltou de férias? Ainda não, Suzy. Ela está voltando hoje. Ah. Suzy sente saudades da Peppa. Essa mala está pesada. Precisamos de todas essas coisas, Mamãe Pig. Claro, são lembranças importantes das nossas férias. Tudo bem. Todo mundo pronto? Sim, Papai Pig. Então, vamos para casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, olha. Ah, nossa. A Peppa esqueceu o Ted. Mas que férias ótimas. É, eu nunca me senti tão relaxada. Ah, olá, oficial. Seja lá o que eu fiz, eu não vou fazer de novo. Senhor Pig, aqui está seu Ted. Por favor, tenha mais cuidado com ele. Ted! Nós vamos para casa hoje. A Suzy mal pode esperar para a Peppa voltar para casa. Olá, Suzy. Oi, tudo bom? A Peppa já chegou? Não, Suzy. Mas ela está voando para casa agora. Voando alto no céu azul Voando alto de norte a sul Espero que esteja sol quando chegarmos em casa. A família da Peppa chegou em casa. Vovó Pig! Vovó Pig! Goldie! O que o Vovó Pig fez com você? Ah, ela está um pouco cheinha, não está? Vovó Pig levado. O senhor deu muita comida para ela. Ela sempre estava com fome. Nós compramos lindos presentes na Itália. Olha só, vovó. Um lindo gnomo de jardim. Ah, você não deveria ter trazido. Vovó, o meu cartão postal chegou? Não, Peppa. Ainda não. Ah. É o meu cartão postal. Olá. Ah, é só a Suzy, pessoal. Eu senti muito a sua falta, Peppa. Ah, eu também senti, Suzy. A Peppa e a Suzy são as melhores amigas. Aqui é o senhor Zebra, o carteiro. Um cartão postal para vocês vindo da Itália. Nós chegamos mais rápido do que o cartão postal. Olha, Goldie. Eu mandei para você um cartão postal de nossas férias. Vocês tiveram bons momentos nas férias, Peppa? Tivemos. Você teve bons momentos? Choveu todos os dias. Ah, mas que bom. Isso significa que vai ter poças de lama. A Peppa e a Suzy adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama. Férias com sol? São ótimas. Mas voltar para casa com poças de lama é melhor ainda. Animais noturnos. A Peppa e o George vão dormir essa noite na casa do vovô e da vovó Pig. Vovô, aonde o senhor vai? É hora de dormir. Não se preocupe, Peppa. Eu só vou até o jardim para coletar lesmas e caracóis. Por quê? O vovô não gosta de lesmas e caracóis porque eles comem os seus vegetais. E a melhor hora para encontrá-los é de noite, com esta lanterna. George e eu, podemos ir também? Deixa. Tudo bem, crianças, mas só desta vez. Coloquem seus casacos e botas. A Peppa e o George vestiram seus casacos e botas por cima de seus pijamas. Você leva o balde, Peppa, e eu vou segurar a lanterna. Não fique fora até tarde, vovô Pig. Tudo bem, vovô Pig. Nós vamos botar as lesmas e os caracóis no balde. Ah, um pequeno caracol. Dois pequenos caracóis. E uma lesma. Lesmas são horríveis. Aqui estão as galinhas da vovó Pig, Sarah, Gemima, Vanessa e Neville. Olá, galinhas. Eu preciso pôr as galinhas na cama. Boa noite, galinhas. Boa noite, galinhas. Boa noite. Por que as lesmas e os caracóis não estão na cama, vovô Pig? Porque eles ficam acordados a noite toda comendo meus vegetais. Alguns animais comem durante o dia, como as galinhas. E alguns animais comem à noite, como... Ah, senhor raposo. Olá, vovô Pig. Colocando suas galinhas para dormir? Ah, sim. Bem acolhidas no galinheiro. Muito bem. Eu vou seguir o meu caminho. Boa noite. Boa noite. Agora, como eu estava dizendo, alguns animais comem à noite, como... Ah, olá. Vovô, tem um pequeno animal no seu balde. Haha, é. É um ouriço. Eles gostam de comer lesmas e caracóis. Olá, ouriço. Ah, ele se enrolou em uma bola. É, Peppa. Ele é muito, muito tímido. Pode sair, senhor ouriço. Não tenha medo. Eu gosto de ouriços. Eles são muito bons para manter lesmas e caracóis fora da minha linda alface. Tchau, tchau, ouriço. Tchau, tchau. Tem mais algum animal noturno, vovô Pig? Tem. Tem mariposas. Uh, parecem borboletas. Borboletas que saem à noite. Elas gostam da luz da lanterna. Quando apaga, elas partem. Quando a luz acende, elas voltam. Posso tentar? Tudo bem. Tchau, mariposas. Olá, mariposas. Tchau, mariposas. E se a gente apagar a lanterna, nós podemos ver outros pequeninos animais noturnos. Onde? Olhe para o céu. É uma estrela cadente. Não, esse é um vagalume. Isso é fogo? Oh, não, Peppa. Ele tem uma barriga que brilha. Uau. O senhor sabe se tem algum grande animal noturno em seu jardim, vovô Pig? Não. Ah, o que é isso? É um grande animal noturno. Ah, é a vovó Pig. Aí estão vocês. Vovó, vovó. A gente estava dizendo olá para alguns animais noturnos. Legal, né? Ótimo. Mas agora é hora de dizer boa noite para eles. Boa noite, animais noturnos. E para vocês, já está na hora de dormir, meus amores. Sim, vovó Pig. Boa noite, meus pequeninos. Boa noite, vovó. Boa noite, vovó. Boa noite. A vô Coelho não te passa. A Peppa e seus amigos estão na escolha. Minhas crianças, hoje temos um convidado muito especial. A vô Coelho está aqui para falar sobre foguetes espaciais. Foguete. O George adora foguetes espaciais. Olá, todo mundo. O avô Coelho tem uma voz muito alta. O que eu tenho aqui? Uma pedra. Sim, mas não é qualquer pedra velha. Essa pedra eu encontrei lá na Lua. Uh. Meu pai vende pedras em pacotes de cinco. Sim, obrigada, Fred. O senhor não precisa ir à Lua para ter uma. Precisa, se quiser, uma pedra da Lua. Avô Coelho, me diz, como o senhor foi até a Lua? Eu voei em um foguete. É um pouco pequeno. Esse é só um modelo. O foguete que eu fui era bem enorme. Vocês todos sabem contar até cinco? Sim. Um, dois, três, quatro, cinco. Excelente. Mas quando você vai para o espaço, você conta ao contrário. Cinco, quatro, três, dois, um. E então você grita, decolar, o mais alto que você puder. Decolar. Não consegui ouvir nada. Decolar. E lá estava eu, voando no espaço. E então eu pulsei lá na Lua. Era tão bonito lá em cima. Eu fiquei sem palavras. Parece emocionante. Sabiam que vocês podem pular muito alto lá na Lua? Ah, que altura? Na altura de uma casa. Por que o senhor pode pular tão alto na Lua? A atração gravitacional na Lua é menor. Ah, é? É isso aí. Você é bem espertinho, garoto. Edmund é muito esperto. Eu ficava um pouco solitário lá em cima com a Lua e as estrelas. E a parte mais emocionante foi... Qual foi a parte mais emocionante, Avô Coelho? Não consegui ouvir. O que houve? Por que ele parou de falar? Puxa vida, o Avô Coelho perdeu a voz. Vou ligar para o Doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, Doutor Urso Marrom. O Avô Coelho perdeu a voz. E isso é uma coisa ruim? É, e ele está dando uma importante aula sobre foguetes espaciais para as crianças. Oh, nesse caso, eu vou direto para aí. Olá, Avô Coelho. Ouvi dizer que o senhor perdeu sua voz. Diga, ah, por favor. Ah, eu vejo, sim, um caso muito sério de perda de voz, não é? Andou gritando demais, eu imagino. Vamos ver se um pouco de remédio o ajuda. Abra bem a boca. Tente dizer ah agora. Mais alto. Assim está melhor. Não é normal, mas está chegando lá. Viva! Agora, onde eu estava? O senhor ia contar para a gente a parte mais emocionante. Ah, é? A parte mais emocionante foi eu escrever uma canção. Vocês querem ouvir? Não, obrigado. Sim, por favor. Eu levantei cedo e tudo que eu vi foi lua e estrela. Foi lua e estrela, foi lua e estrela, foi lua e estrela, foi lua e estrela. O tesouro pirata. O Danny está brincando em seu navio pirata. Aí estão a Peppa e seus amigos. Olá, Danny. Olá, pessoal. Vocês querem brincar de piratas? Sim. Vistam-se, então. O Danny tem uma caixa de fantasias cheia de fantasias de piratas. Ah, meus piratas. Eu tenho um baú do tesouro. Uh! É uma lata de biscoito. É um baú do tesouro. Mas ela ainda tem biscoitos dentro. Ah. Quem de vocês querem um biscoito? Eu, eu, eu! Pronto. Agora é um baú do tesouro. Vamos achar algum tesouro para colocar dentro do pote? Anda! Alguém tem que ficar aqui para proteger o navio pirata. Eu, eu vou proteger. Se você ver alguém vindo, você vai ter que gritar. Parado aí! Quem é que está aí? Parado aí. Ah. Quem é que está aí? Tudo bem. Vamos achar algum tesouro. Anda! O Danny gosta de ser um pirata. Anda! Todo mundo gosta de ser um pirata. Anda! Nós somos os piratas, vivemos neste mar. Procurando ouro e prata, e juntos vamos achar. O Danny encontrou uma pinha. Tesouro! A Peppa achou uma concha. Tesouro! Suzy achou um velho pedaço de corda. Tesouro! Fred achou uma pedra. Tesouro! Eu só vou aproveitar e tirar uma sonequinha. O Pedro sempre tira os seus óculos antes de dormir. Vamos dar um susto no Pedro. O Danny, a Peppa, a Suzy e o Fred vão dar um susto no Pedro. Você estava dormindo. Ah, sim. Desculpe. Você está com sorte. Nós somos piratas amigáveis. Nós temos um tesouro. Isso é bom. Vamos colocar o tesouro no baú do tesouro. Agora podemos enterrá-lo. Sim! E eu vou ficar aqui e proteger o navio pirata. Está legal, Pirata Pedro. Mas você não caia no sono dessa vez. Não vou cair, não. Vamos lá! Os piratas estão saindo para enterrar o baú do pirata. Pela colina, em volta do pequeno arbusto. Nós vamos enterrar aqui. Como vamos saber onde nós enterramos? Vamos fazer um mapa do tesouro. Pela colina, em volta do pequeno arbusto. E a marca com o X é o ponto. Esse X marca o ponto, tá, pessoal? O Pedro caiu no sono de novo. Olá! Eu acordei! Eu acordei! Pedro, você não usa óculos? Olá! A senhora pônei veio buscar o Pedro. Quem é que está aí? Sou eu, a mamãe Pedro. O Pedro não pode ver muito bem sem seus óculos. Onde estão seus óculos? Eu não sei, mamãe. Quando os viu pela última vez? Quando nós colocamos o tesouro dentro do baú do tesouro. Que baú do tesouro é esse? O tesouro foi enterrado no jardim. Os óculos do Pedro estão enterrados no jardim. Ah, nossa! Como vamos encontrá-lo agora? Nós temos um mapa do tesouro. A senhora pônei está usando o mapa da Peppa para encontrar o tesouro enterrado. Pela colina, em volta do pequeno arbusto. E a marca com o X é o ponto. Eles acharam o tesouro. Meus óculos! Viva! Muito obrigado! Mapas de tesouro são muito úteis. Especialmente para achar seus óculos se você enterrá-los acidentalmente. O senhor touro na loja de porcelana. A Peppa e sua família estão passeando de carro. Eu adoro o nosso carro. E nosso carro nos adora. Não adora? Pare! É o senhor touro e seus amigos. Cavar, cavar! O George adora escavadoras. Olá, senhor touro. O que houve? Nós estamos cavando a estrada. Vai demorar muito. Vai demorar o tempo que for demorar. Rapazes! Vamos quebrar esse velho cano. O senhor touro é bom em quebrar coisas. Uau! Hora do chá! Ah, nossa. Agora vamos ter que esperar mais ainda. Por que não se juntam a nós, mamãe Pig? Tem muito chá por aqui. Isso parece ótimo. Obrigada, senhor touro. Bela xícara de chá, senhor touro. Sim, Peppa. É feita de delicada porcelana. Senhor touro gosta de delicada porcelana. Você tem que ser muito, muito, muito delicado com a porcelana. Por quê? Porque a porcelana pode quebrar muito facilmente. É por isso que eu sempre... Puxa vida. O senhor touro quebrou o bule de chá em pedaços. Ah, não! Eu coloquei muito forte aqui. Não sei medir minha própria força. Talvez a gente possa consertar, chefe. Eu tenho cimento. Eu tenho pistola de cola. Isso não vai funcionar, rapazes. Já sei. Dona Coelha tem uma loja de porcelana. Ela poderia consertá-lo. Boa ideia, mamãe Pig. Nós vamos agora mesmo. Eu posso ir também? Todos nós vamos. O senhor touro está indo à loja de porcelana. Essa é a loja de porcelana da Dona Coelha. Aqui estamos. Olá, como posso ajudá-lo? Lou! Ah! Um touro na loja de porcelana. Olá, Dona Coelha. Eu quebrei meu bule de chá de porcelana. Oh, nossa. A senhora pode consertar? Vamos dar uma olhada. Hum, está muito quebrado. Eu quebrei em pedaços. É, mas eu acho que posso consertar. Ah, que bom. Podemos ajudar? É claro, Peppa. Ah, esses dois pedaços se encaixam. Consertar um bule de chá é como montar um quebra-cabeça. Muito bem, Peppa. Vou colar esses pedaços juntos. O George também encontrou dois pedaços que se encaixam. Muito bem, George. Quase pronto. Essa é a tampa. Tem só esse pedaço de forma engraçada. Aonde encaixa? Essa é a alça do bule, Dona Coelha. Oh, então é isso. Eu não sei muito sobre bule de porcelana. Está tão bom como o novo. Seja cuidador e não quebre de novo. Eu sou muito bom em quebrar coisas. Ufa. Muito bem, Peppa. Obrigado por consertar meu bule, Dona Coelha. De nada, Sr. Touro. Ufa. Olha, chefe, um buraco. Tem um grande buraco na estrada. E está bem do lado de fora da loja da Dona Coelha. O que vocês acham, rapazes? Nós podemos deixar um buraco do lado de fora da loja da Dona Coelha? Não! A senhora consertou o meu bule. Eu vou consertar a sua estrada. Ah, não é minha estrada. Sr. Touro, como nós vamos fazer para consertar o buraco? Nós vamos cavar a estrada! O Sr. Touro está cavando a estrada. O Sr. Touro gosta de cavar a estrada. Todos gostam de cavar a estrada. Fruta. É o dia da fruta no supermercado. Olhem, é o Sr. Batata. A senhora cenoura. Doce e mirtilo. E o brotinho. Maçãs, laranja e banana. Espera e abacaxi. Faz bem para a sua saúde. Come o cinco e fique a sorrir. Bem-vindos ao dia da fruta. Onde a magia da fruta nunca acaba. Uau, são tantas frutas. Olá, Peppa. Olá, amigos. Estamos escolhendo nossas frutas favoritas. Qual é a sua favorita? Eu gosto de maçãs. Eu gosto de laranjas. Eu gosto de bananas. Eu gosto de cenouras. Mas cenoura não é uma fruta. Cenouras são vegetais. Edmond é muito esperto. Qual é a sua fruta favorita, George? Gosta de bananas? Ou laranjas? O George gosta de morangos. Os melhores. Mongo! O George adora morangos. Sucos! Peguem seus sucos de frutas aqui. Olá, Dona Coelha. O que é um suco de frutas? É um suco feito de frutas. Você quer provar? Sim. Por favor. Eu posso ter um suco com maçãs, Dona Coelha? Tudo bem. Mas os sucos podem ter muitas frutas diferentes neles. Tudo bem. Maçã, framboesas, bananas e mais maçãs. Saindo um suco com maçã, framboesa, banana e mais e mais maçãs. Que delícia! Eu quero um, por favor, Dona Coelha. Eu também! Eu também! Eu também! É claro! Que frutas vocês gostariam em seus sucos? Ah, eu não sei. Pode ser qualquer coisa, Pedro. Tudo bem. Queijo, por favor. Pedro! Queijo não é fruta! Tem que ser de frutas ou vegetais. Tudo bem. Framboesas e mirtilos. E amoras e groselha. Assim está bem melhor. Um suco de framboesa e mirtilo e amora e groselha para todos vocês. Que ótimo! O que você quer em seu suco, George? Mongo! George, um suco. Pode ter muitas frutas nele. Que tal morangos e abacaxi, George? Não. Talvez o George goste de um suco de dinossauro. Suco de dinossauro? Ah, sim. Todos os dinossauros gostam de suco de dinossauro. Dinossauro. Vamos ver. Um pouco disso. Um pouco disso. Um pouco disso. Alguns desses. Um suco de dinossauro. Só para dinossauros. E seus pequenos amigos. Dinossauro. Eu posso beber um pouco de suco de dinossauro, dona coelha? Eu também. Eu também. Eu também. Tudo bem. Suco de dinossauro para todas vocês. Oh, que coisa. O que há de errado, dona coelha? É que eu me esqueci do que coloquei no suco de dinossauro que fiz. Ah! Eu posso dizer o que colocou nele. Sério? Como? Sentindo o cheiro. O Fred tem um olfato muito bom. Hum. Tem uma banana. Uma banana. Três. Não. Quatro morangos. Cinco cerejas. Morangos. Cerejas. Um pêssego. Metade de um abacaxi. Uma fatia de melancia. E alguma coisa a mais. O que é? Uma cenoura? Sim. Uma cenoura. Viva! Suco de dinossauro para todos vocês. Vocês estão aproveitando o dia da fruta? Sim. Nós adoramos frutas. E cenouras. Todos adoram fruta e cenouras.